Fala, galera! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. Tava com saudade de fazer vídeo pra vocês, rapaz. É, hoje a gente fala novamente sobre o mercado da bola, né? Atualização sobre o caso Gabigol barra Barcelona. Saiba toda a verdade em relação a Mário Fernandes, lateral-direito, que joga no CSKA Moscou da Rússia. Se naturalizou o russo, na verdade, até já se aposentou da seleção em 2021. E esse real interesse, ou então oferta, do lateral ao Flamengo, né? Nós tivemos contato com pessoas próximas ao staff de Mário Fernandes. E você vai saber nesse vídeo toda a verdade, o que há de fato, realmente, se há ou não negociação entre o lateral-direito brasileiro naturalizado russo, que joga no CSKA Moscou, e o Flamengo. Tem também martelo batido, tudo isso e muito mais, agora aqui no vídeo da Rubro News Futebol Clube. Vem comigo! E a gente começa falando sobre martelo batido no Flamengo, né? O Flamengo já decidiu aonde irá levar os seus jogos. O Maracanã passa por uma reforma no gramado. Onde o Flamengo irá levar os seus próximos jogos, né? O Flamengo que enfrenta amanhã o Tajeres, de Córdoba, da Argentina, válido pela Taça Libertadores da América. O jogo será realizado às 19h, horário de Brasília, válido pela quarta rodada da fase de grupo da Libertadores. Grupo H, o Flamengo lidera o grupo. Em três jogos, três vitórias, nove pontos conquistados. E uma vitória garante e carimba o Flamengo a passagem para as oitavas de final, né? E nas oitavas, caso o Flamengo se reforce no meio do ano na janela, o Flamengo pode fazer alterações, né? Mas a situação é de que o Flamengo já confirmou os seus próximos destinos contra seus adversários, né? Domingo, no dia das mães, dia 8 de maio, aliás, véspera do aniversário do Julhão, o Julhão faz aniversário dia 9 de maio, segunda-feira, né? Será o confronto às 11h da manhã contra o Botafogo em Brasília. O mando de campo será do Flamengo, né? Então o jogo será em Brasília, no Mané Garrincha, confirmado. Então, primeiro, martelo batido. E houve também um burburinho de que o sucesso do Flamengo na Copa do Brasil, em relação à sua torcida em Teresina, poderia motivar para que o Flamengo jogasse essa segunda partida da Copa do Brasil, também pelo Nordeste. Mas isso foi totalmente descartado. O jogo já está também agendado e confirmado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Quarta-feira, 11 de maio, válido pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. E o Flamengo ganhou a primeira partida agora, domingo, lá em Teresina. O jogo começou às 18h, se eu não me engano, foi às 18h, né? E o Flamengo venceu o Altos por 2x1 de virada, com gols de Pedro e João Gomes. Então, martelo batido. Flamengo e Botafogo clássico, válido pelo Campeonato Brasileiro, será em Brasília, no Mané Garrincha, domingo, dia 8, 11h da manhã. E também o jogo válido pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Altos, né? Do Piauí, será em Volta Redonda, beleza? 11 de maio, válido pelo jogo de volta, jogo de lida, como eu já informei, 2x1 Flamengo. Lembra vocês que na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, o gol fora de casa. Então, o Flamengo vencer a partida por 10x9, 8x7, a mesma coisa. Se der uma zebra e o Altos vencer por 1x0 o Flamengo, o Altos não se classifica. Teremos penalidade. O Flamengo tem vantagem de qualquer resultado do empate. Mas a gente espera que o Flamengo faça uma vitória tranquila e, além disso, passe para a fase de oitavas de finais da competição. Vamos falar agora sobre mercado da bola. Antes disso, vou só dar um recado para vocês. Galera, amanhã tem transmissão da Rubro News Nadal. Cara, foi um sucesso, né? O jogo na Copa do Brasil passou lá pela Amazon Prime, né? Muita gente reclamando da transmissão, né? Tivemos profissionais ali que todo mundo sabe que não é flamenguista e tal. E, assim, uma transmissão que foi muito mais uma resenha do que transmissão. E eu convido vocês, vou colocar o QR Code aqui do lado. Galera, vocês entrarem na comunidade da Rubro News Futebol Clube. Lá na Dali, né? Quando você pegar o seu celular, baixar aqui nesse QR Code, você vai usar o convite Rubro News Nadal. Rubro News Nadal. Vai ter a transmissão, a narração de Clóvis Vieira, né? Comentários de Júlio Miguel Neto, Jonas Stelmo, doutor Nelson Marques. A gente vai estar falando tudo sobre o jogo. Tem 10 minutinhos antes de começar a partida, a gente faz um esquenta. Depois fica mais 20 minutos antes. É muito bacana. Então, participe da transmissão mais rubro negra da internet, né? Baixe o aplicativo da Dali, use o convite Rubro News Nadal e tenha acesso à nossa comunidade. Quando você baixa o aplicativo da Dali também, tem as informações do Julião do Twitter, do Flamengo. Então, você é hiper, super bem informado. Eu conto com vocês, espero vocês. Então, baixa o aplicativo da Dali, detalhe, é de graça. Não custa absolutamente nada. E agora, sim, de fato, vamos entrar no assunto mercado da bola. E ontem saiu a informação sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que poderia estar entrando na lista de possíveis reforços do Barcelona para o meio do ano, né? Segundo o portal Finchales, o Gabigol estaria na lista caso a equipe catalã não conseguisse êxito na aquisição do jogador Robert Lewandowski, né? Do Baia de Munique, o bolonês que joga no Baia. A gente foi a fundo nas informações ontem, né? Nós tivemos essas informações e passamos isso ontem no canal do Thiago Asmado, com a qual eu participo e trabalho. Também no canal Rubro News, aqui, com o professor Pedro Barreto, do programa FuteNight. E nós falávamos sobre a situação do Gabigol, né? Então, hoje a gente teve mais uma informação. Realmente procede toda essa situação. O Barcelona vê com boas possibilidades, sim, de fazer uma aquisição do Gabigol em caso de negativa, em relação ao Lewandowski. E, sim, o Gabigol interessa ao Barcelona, né? Segundo informações que a gente teve, o Gabigol não sairia no Flamengo por menos de 30 milhões de euros. O jogador tem contrato com o Flamengo ainda em vigor, mas pode receber essa proposta no meio do ano. E aí, eu quero opinião sua, torcedor. Coloque aqui nos comentários. E aí, será que o Barcelona realmente, de fato, vai fazer uma proposta oficial pelo atleta? Quero a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários. Seria ou não uma boa vender o Gabigol? Acho que o Gabigol é um ídolo sensacional do Flamengo, porque esse cara conquista todos os dias. É de suma importância. Realmente perde seus gols. Ele tem a sua marra, mas o valor do Gabigol no Flamengo, eu acho muito importante. Mas são propostas, esse sistema, de chegar a essas cifras. Fica difícil. Quero seus comentários. Então, informação atualizada. O Barcelona realmente, de fato, tem interesse no Gabigol. E caso não consiga ele com jogadores de maior renome, pode sim estar fazendo uma proposta pelo atleta no meio do ano. Quero, como eu falei, sua opinião enche aqui, explode o comentário. Eu quero a opinião de vocês sobre o Gabigol podendo sair do Flamengo no meio do ano. E a informação agora de manhã, até uma informação nossa. Não sei se tem outros corrimãos já aproveitando o bonde que a gente fez as publicações. E, de repente, fazendo vídeo e tudo. Sobre Mário Fernandes. A gente teve contato com pessoas diretamente ligadas ao staff do jogador. E ontem surgiu uma informação de que ele poderia se reforçar o Flamengo. Inclusive, a gente pontuou isso no programa, no Footnight, com o professor Pedro Barreto. Mas ontem eu usei as minhas redes sociais, tanto o Twitter e o Instagram, para falar dessa notícia. Eu vou reproduzir para vocês aqui a minha postagem. E vou dizer agora aqui o que foi postado. Oratoriamente, eu vou reproduzir para vocês. Sobre Mário Fernandes. Surgiram informações que o lateral teria sido oferecido ao Flamengo. E que o nome agradaria ao clube. E que ele quer deixar a Rússia. Resposta. Não há a menor possibilidade. Não agora. Após contato com pessoas ligadas ao seu staff, eu confirmei que não procede tal informação. Ele é ídolo do clube e nem pensa em deixar a Rússia até o fim do seu contrato. Os torcedores e dirigentes do CSKA têm muito respeito por ele. Jamais forçarem uma saída, mesmo com o atual momento do país. Eu ainda ressaltei que o lateral direito Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo. Aliás, ele se aposentou na seleção russa em 2021. Eu ainda ressaltei que o Mário Fernandes tem contrato com o CSKA até junho de 2024. Então, atualização no caso do Mário Fernandes. Não procede tal info. Mário Fernandes tem contrato até junho de 2024 com o CSKA. Pretende cumprir o contrato. E, teoricamente, não irá reforçar o Flamengo. Pelo menos a princípio, é o que tudo indica. No meio do ano. Lembrando que o Flamengo precisa de um lateral direito. Espero que a diretoria tenha tirado da cabeça esse negócio de renovar com o Rodinei. Quero sua opinião. Torcedor, coloque aqui nos comentários. Seria uma boa o Mário Fernandes? Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que seria uma boa. Para mim, ele é muito melhor que o Isla. Muito melhor que o Rodinei. Embora sejam características diferentes do Mateuzinho, por exemplo. Mas eu acho que seria interessante ter o Mário Fernandes e o Mateuzinho no elenco. Quero sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Mas, a que tudo indica, o Mário Fernandes não será negociado a favor do Flamengo. Ou contratado e feito a aquisição junto ao nosso Mengão queridão. Então, coloque aqui nos seus comentários. Antes de encerrar o vídeo, peço para você, galera. Quer ganhar um dinheiro? Está precisando de um dinheiro? Gosta de apostas esportivas? Então, faz o seguinte. Use esse QR Code aqui. Se você não quiser usar esse QR Code, acesse www.instabet.com.br. E use o convite Rubro 150. Eu vou estar dando 150% de bônus no primeiro depósito. Com um valor, no máximo, feito até R$1.000,00 para você, torcedor e seguidor aqui da Rubro News. Então, baixe o aplicativo do Instabet, que eu vou colocar agora aqui, o QR Code. Use o código promocional Rubro 150. E no seu primeiro depósito, somente no primeiro depósito, você ganha 150% de bônus. É isso mesmo. Depositou R$100,00, você ganha 150% e R$150,00 de bônus. Depositou R$200,00. Julião, depositei R$200,00. Você vai ganhar R$300,00 de bônus. Então, você deposita R$200,00 e fica com crédito de R$500,00 na sua banca. Depositou R$1.000,00. Você vai ficar com R$2.500,00 na sua banca. Então, está precisando de um dinheirinho, goste de uma fézinha esportiva. Use o código promocional Rubro 150 e se cadastre lá na Instabet. Você pode usar esse QR Code aqui ou entrar no site www.instabet.com.br e usar o código promocional Rubro 150. Beleza? Vai ter jogo do Mengão quarta-feira pela Libertadores. Já aproveita para fazer essa fézinha. Tamo junto. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Saudações, Brunegras. Forte abraço. E outro recadinho também. Quarta-feira, a gente está, de repente, pensando em fazer um pré-jogo de um local especial. Ainda hoje, eu digo para vocês, em outras oportunidades, ou vídeo ou também em live. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação. Deixe o like aqui no vídeo. É muito importante para o nosso crescimento. Botão vermelho inscreva-se, é de graça, não custa nada. E ajuda muito o nosso crescimento. Faça parte. Também da comunidade da Rubro News. Seja um membro do canal e se inscreva. É muito importante, realmente, para a gente poder galgar cada vez mais voos maiores. Um abraço, galera. Tamo junto. Saudações, Brunegras. Isso aqui é Flamengo. Tchau. Tchau.